Hello, Rota Fluencer, e você que é atleta da fluência, eu quero saber se você tá animado, se você tá animada pra mais uma aula top dessa esquenta, né, dessa série de aulas esquenta da Black Insana que a teacher preparou pra você. Eu tô super animada pra entregar o conteúdo de hoje, você vai chegando, já deixa o Hello Teacher pra mim, diz de onde você está assistindo a essa aula e corre pra pegar o seu caderninho, porque eu vou entregar conteúdo, ó, top nessa aula de hoje, combinado? Corre pra pegar o caderninho e eu, sem mais delongas, vou começar. Se você não me conhece ainda, eu sou Marcia Daniela, especialista em desbloqueio da fala, mente e corações há 32 anos. Então, vamos lá, deixa a teacher compartilhar o slide com vocês. Então, por que, quais são as vantagens de você aprender phrasal verbs? A primeira vantagem é a expansão do vocabulário, né, por quê? Porque o verbo sozinho, ô Tite, tá pequeno isso aí que você tá escrevendo, pera aí que a Tite vai aumentar aqui, acho que melhorou, né? Se você tá no celular, assiste no modo horizontal do celular aí que a tela fica cheia, tá? Então, vamos lá, phrasal verbs, eles ajudam a gente a expandir o vocabulário, por quê? Porque o verbo sozinho, ele tem um significado, mas quando ele é combinado com uma preposição ou com um advérbio, ele ganha um novo significado. Então, a Tite colocou o exemplo do put aqui, né, que é colocar, put é colocar, mas put of, put of é adiar. Então, você, quando você aprende phrasal verbs, você aumenta o seu repertório de vocabulário, tá? Outra coisa, fala mais natural. Os phrasal verbs, eles são amplamente usados em conversas cotidianas e na escrita informal. Então, aprender phrasal verbs vai ajudar você a falar inglês com mais naturalidade, já que os falantes nativos, eles usam phrasal verbs com muita frequência, tá? Outra vantagem é o aumento da compreensão oral. O que é compreensão oral? É o listening, é a compreensão daquele inglês que ele é falado, escrito também, Mas, que a gente assiste muito, que a gente vê muito em filme, seriado, programa de TV, entrevistas, né, documentários. Então, conforme você vai aumentando o seu repertório de phrasal verbs, você aumenta também a sua capacidade, a sua habilidade de compreensão oral dos materiais que você consome, tá? E, por consequência, você também aumenta a sua habilidade de comunicação, por quê? Incorporar phrasal verbs no seu repertório linguístico permite que você se expresse com mais precisão e nuances. Então, ajuda você a transmitir nuances de significados que os verbos isolados muitas vezes não conseguem alcançar. Por exemplo, a questão do put e o put off, que é adiar, né? Então, como é que você falaria adiar? Não tem outro jeito, eu teria que falar por off. Certo? Tá certo? Esse material que a teacher preparou pra você, pra essa aula de hoje, ele faz parte de um material maior, mais completo, sobre phrasal verbs, tá? Ah, mas qual que é o meu objetivo com você aqui, né? Nessas aulas de esquenta? É fazer você passar por essa jornada comigo com muita vontade de aprender inglês ou de retomar os seus estudos ou de dar início, né? A sua jornada de aquisição do idioma e, o mais importante, segurando na mão da teacher, tá bom? Mas vamos lá, eu quero que você, esse é o meu objetivo. E também mostrar pra você que não é um bicho de sete cabeças, que você não precisa ser um aluno de intermediário, um aluno de avançado pra aprender o uso de phrasal verbs. Você pode aprender phrasal verbs desde o começo, tá bom? Então, vamos lá. O que é um phrasal verb? A Tite já deu um certo spoiler, mas vou retomar, né? Phrasal verbs, também conhecidos como verbos compostos ou verbos de duas partes, são combinações de um verbo principal com uma ou mais partículas. Geralmente, advérbios ou preposições, que juntos formam um novo significado. Deixa a teacher molhado, deixa a teacher molhado a guela aqui, né? Então, vamos ver alguns exemplos, ó. Look, sozinho, é olhar, mas look up, é pesquisar. Look for, é procurar. Veja, look at, é olhar para. Então, conforme eu vou mudando a palavrinha depois do look, eu vou mudando também o significado, tá? Give, é dar, mas give up, é desistir. E quantas vezes a gente não vê essa expressão, né? Ou a gente mesmo quer usar, né? Ah, eu queria desistir, ou ele desistiu, ou ela desistiu. Nunca desista, never give up. Então, tá aí o tempo inteiro, né? O phrasal verb give up. Take, é pegar e levar. Mas take off, é decolar ou remover. Put, como a teacher falou, é por, mas por off, é adiar. Come, é vir. E entrar, come in. Então, esses aqui, ó, esses cinco que a teacher já entregou, né? Eu falei que ia entregar, sete, eu entreguei cinco aqui. São phrasal verbs da fala, né? De comunicação no dia a dia, o tempo todo. Ok? Legal, né? Eu quero saber quem que tá curtindo. Escreve aí se você tá curtindo. Escreve aí no campo dos comentários. O teacher, legal pra caramba, mas o negócio é o seguinte. Como é que eu vou decorar esse bando de phrasal verb, né? Deixa eu aumentar minha tela aqui, ó. Como é que eu vou decorar esse bando de phrasal verb? A melhor maneira de você aprender sem decorar é usando. Então, você vai aprender naturalmente os phrasal verbs na sua comunicação do dia a dia. Ou no material de inglês que você consome. Então, não é pra você pegar uma lista de phrasal verbs e tentar empurrar, né? Na sua memória, na marra. Memorizar na marra, não. Então, conforme você vai encontrando esses verbos, né? Nos filmes, nos seriados, você vai aumentando de pouquinho em pouquinho o seu repertório. Ou, ainda que você tenha um material completo, você pode, por exemplo, eu vou aprender um por dia. Porque daí você aprende, você repete aquele phrasal verb, você cria uma frase com ele. Sabe? Dessa maneira, você vai aprender de uma forma mais natural, mais intuitiva. Sem ficar naquele processo metódico, né? De eu tenho que decorar, eu tenho que decorar. Não, naturalmente. Usando naturalmente, você vai memorizar, tá? Outra dica que a teacher dá é que se você não tiver ninguém pra conversar, pra praticar esses phrasal verbs, Você pode fazer a tradução simultânea na sua cabeça, quando você pensar no termo. Por exemplo, imagina que eu tô aqui, tá dando bug no StreamYard, que eu tô usando pra essa transmissão. E aí eu falo, nossa senhora, tá hard hoje. Desisto. Eu desisto. Então, ao mesmo tempo que eu penso em português, eu desisto, o que eu posso fazer? Eu posso pensar, como é que era mesmo? Eu desisto no phrasal verb, I give up. E aí você traz pra realidade, traz, evoca, né? Faz um recall aí na sua memória e lembra como é que fala eu desisto em inglês. Ok? Mas é como a teacher colocou aqui, mais que desistir, que nada. Aprender inglês é bom demais. Então, é isso. Combinado? Nada de ficar aí nessa paranoia, né? Lembre-se que inglês não é matéria que você tem que ficar decorando. Inglês é uma habilidade que precisa ser treinada. E como é que a gente treina? Na prática do dia a dia, tá? Então, vamos lá, ó. Agora vai começar a valer sete phrasal verbs. Os outros que eu entreguei estão de bônus essa pra você, ok? O primeiro phrasal verb que a teacher preparou pra vocês é o ask for. Deixa eu tirar esse loginho da rota da fluência aqui, porque ele ficou bem em cima do phrasal verb, né? Pronto, olha lá. Então, o primeiro phrasal verb é ask for. O que é ask for? É pedir. A gente pede o tempo inteiro, é ou não é? A gente pede um favor, a gente pede algo quando a gente quer comer alguma coisa. Então, ask for é sim um phrasal verb que dá pra você começar a usar já, tá? Olha o exemplo, ó. I asked for a coffee and a piece of cake. Olha entre barrinhas como é que a teacher colocou a pronúncia dessa frase. Não é I, é he. He, he asked, ó, he asked for a coffee. He asked for a coffee. Não é cough, é coffee. And a piece of cake. A piece of cake, ok? Então, ele pediu um café e um pedaço de bolo. Joia? Você pode ir printando a tela, vai printando a tela, vai anotando no caderninho. E aproveita também, depois você pode voltar aqui, vai pausando o vídeo pra você anotar, tá? É importante você anotar também como é que é a pronúncia, pra você não pronunciar errado. Então, veja, a pronúncia do ask com ed não é asked, é est, com som de t. Assim você já começa também a melhorar a sua pronúncia. Combinado? Beleza, bota aí. Combinado, teacher? Põe aí nos comentários. Bora interagir comigo, né? Pra eu saber que eu não estou só aqui. Good, he asked for a coffee and a piece of cake. A piece of cake. A piece of. Piece of. Esse O com F é of. A piece of cake. E muitas vezes você vai ouvir o Nati falar a pizza. A piece of cake. Em vez de falar of, vai falar a. A piece of cake. Tá? Mas a ideia aqui não é mergulhar muito na pronúncia e entregar pra você. Phrase of verbs que você pode começar a usar já. Ele pediu um café e um pedaço de bolo. Bora! O segundo é break up. O que que é break up? É terminar um relacionamento. Tá? Então, a frase é. We've broken up after arguing for hours. Nós terminamos depois de discutir por horas. Ok? Olha como que a teacher colocou a pronúncia do termo aí, né? We've broken up after arguing for hours. Arguing for hours. Ó, fur. Fur. O for vira fur, né? Como a teacher vem falando pra você. É o jeitinho mais normal, mais natural do Nativo falar. Ok? Ô, teacher, por que que você colocou we've e o broken? A teacher aqui tá usando um outro tempo verbal. pra falar de uma coisa que aconteceu sem falar quando que foi. Tá bom? O objetivo aqui não é entrar na explicação gramatical da coisa, mas é só um spoilerzinho pra você entender por que que eu coloquei dessa maneira. Tá? Nós terminamos depois de discutir por horas. We've broken up. Ó, broken up after arguing for hours. Good? Vai anotando aí. Então, qual que foi o primeiro? Ask for. Que é pedir. Phrasal verb number two. Break up. Break up. Terminar um relacionamento. Ok? A teacher conjugou o break como sendo broken por causa da estrutura que eu usei aqui. Tá? Number three. Phrasal verb number three. Bring up. Então, veja lá. Ó, deixa eu voltar aqui e falar uma coisa. Só ask é perguntar, tá? Só o verbo ask significa perguntar. Ask for é pedir. Break sozinho é quebrar. Tá certo? Break como verbo, sozinho é quebrar. Break up é terminar o relacionamento. Vai anotando aí. Bring sozinho é trazer. Mas bring com up significa ser criado por alguém. Tá? Então, o menininho tá falando assim, ó. I was, eu fui. I was brought up. A teacher pegou o bring e colocou no passado. Tá? I was brought up by my grandparents. I was brought up by my grandparents. Ok? A teacher não pronunciou o T. E se eu pronunciar, vou pronunciar o T do parents. Bem fraquinho. Parents. I was brought up by my grandparents. Ó, grandparents. O D não é falado. Tá? Vocês vão ter a live de desbloqueio dos ouvidos, né? Que tem muito a ver com pronúncia. Eu tenho certeza que você que tá me acompanhando nessa jornada vai amar também. Eu só preparei coisa top pra entregar pra vocês ao longo desses sete dias, tá? Então, vamos lá, ó. Eu fui criado pelos meus avós. Ok? Então, você pode escrever aí no chat, se você tiver esse repertório, de falar quem foi que te criou, né? Então, no meu caso, I was brought up by my parents. Então, grandparents são avós. Só parents, que é a segunda parte, são pais, que é o pai e a mãe, né? Ah, teacher, eu fui criado pela minha mãe. I was brought up by my mother. Eu fui criado pelo meu pai. I was brought up by my father. Teacher, eu não fui pelos dois, pelos dois avós. Eu fui criado pela minha avó. I was brought up by my grandma. Teacher, eu fui criado pelo meu avô. Olha que legal. I was brought up by my grandpa. Então, sei lá, às vezes foi uma tia, um tio, né? Aí você faz o seguinte. Você pega esse chunk. I was brought up by my. Vai lá na tia do Google e pesquisa como é que fala. Lavou a avó, tio, tia, cachorro, papagaio, periquito, entendeu? E monta a sua frase com informação pessoal. Por quê? Porque isso vai ajudar você a memorizar esse phrasal verb. Olha que legal. Se você criar o seu exemplo falando de você, você vai aprender mais e melhor. A teacher falou isso pra você na outra aula. Foi ou não foi? Então, escreve aí o seu exemplo no caderninho. I was brought up by my e quem foi que te criou. Combinado? Ok? Depois, deixa eu beber água aqui. Bebe água aí vocês também do outro lado. Bora? Bora hidratar a goela, né? A outra, o outro phrasal verb. Clean. Só clean é limpar. Clean up é arrumar. É organizar. É organizar. Tá? Ok? Então, a frase aqui é She cleans up the room after playing. Ok? She cleans up the room after playing. Não é she cleans, não, tia. She always. Eita, lasqueira. Tô comendo as palavras aqui. Acho que eu tô com fome, gente. Ó. She always cleans up the room after playing. Vamos repetir com a teacher, ó. Repete aí do outro lado. Bota o reloginho da fluência pra girar, ó. She always cleans up the room after playing. Ela sempre arruma o quarto depois de brincar. Quem é que arruma o seu quarto aí? É você que arruma o seu quarto? Você arruma a sua casa? Então, se você arruma a casa todo dia, você pode criar uma frase. Olha lá. I clean up my house every day. Ô, teacher. Eu arrumo o meu quarto três vezes por semana. Então, você vai pegar o clean up e vai escrever aí. I clean up my room three times a week. Três vezes por semana. Então, é a melhor maneira de você aprender. É você criando os seus próprios exemplos. E mais uma vez. Clean é limpar. Clean up é arrumar. Ok? Joia! Eu limpei, eu arrumei, né? Eu limpei, não. Eu arrumei o meu quarto ontem. Aí, eu vou usar no passado. I cleaned up my room yesterday. Olha que legal. Eu vou limpar. Eu vou limpar. Não, eu tô com limpar na cabeça, né? Eu tô com clean na cabeça. Eu vou arrumar, teacher. Eu vou arrumar o meu quarto amanhã. Eu tô, assim, é muito provável, né? I will clean up my room tomorrow. Ó, já montei frases no presente, frases no passado, frases no futuro. Se você tem um pouquinho mais de domínio no idioma, você pode pegar um phrasal verb desse e fazer como a Tintia tá fazendo. Você pode criar frases no presente, no passado, no futuro, pra você ajudar o seu cérebro a fixar. Combinado? Então, vamos lá? Bora pra mais um phrasal verb. Eat out. Eat out. Então, olha que a minha conexão dá uns... Umas osciladinhas aqui, né? A teacher some rapidamente. Se acontecer de cair a minha transmissão, não vão embora. Fique aqui com a teacher que eu volto. Combinado? Ninguém sai. Fica todo mundo até o final. Tá certo? Tá certo? Fique até o final com a teacher. Então, vamos lá, ó. Eat out. O que é eat out? É comer fora. Mas não é pegar a mesa, botar no quintal, não, gente. É sair pra comer. Ok? Então, olha lá, ó. We eat out twice a week. We eat out twice a week. O que é twice? É duas vezes. A week é por semana. Então, nós comemos fora duas vezes por semana. Teacher, eu como fora uma vez por mês. Teacher, eu como fora uma vez por mês. I eat out once a month. Eu como fora todo dia. Ô, teacher, sabe o que é? É que eu trabalho, eu almoço fora todo dia. Então, I eat out every day. Teacher, eu comi fora ontem. I ate out, né? I ate out yesterday. Teacher, eu vou comer fora amanhã. I will eat out tomorrow. Eu vou comer fora no final de semana. I'm going, ou I will eat out next weekend. No próximo final de semana. Então, você vai variando o finalzinho e vai variando o tempo verbal pra você criar um repertório que seja relevante pro seu cérebro. Tá valendo a pena estar com a teacher aqui? Eu quero saber. Quem que tá curtindo esse conteúdo de hoje, dos phrasal verbs? Escreve aí no campo de comentário. A teacher lê tudo. Eu não fico lendo toda hora. Eu não fico batendo o olho, gente, no comentário pra interagir com vocês. Porque senão eu disperso a minha atenção aqui. Eu perco o foco. Mas depois eu volto aqui, né? E leio todos os comentários. Ok? Então, é isso. Bora! Próximo phrasal verb. Get up. Então... Ah, deixa eu voltar aqui, né? A Titi sempre esquece. Só eat é comer. Eat out. Eat out. É comer fora. Tá? Get. Puxa, get é um verbo bombril. Tem mil e uma utilidades. E a aula de amanhã vai ser sobre ele. Mas veja, ele tá aparecendo o tempo inteiro, né? Aqui ele vai aparecer e amanhã a Titi vai expandir um pouco mais essa questão do verbo get, que ele é um verbo camaleão. Ele tem muitos significados. Dependendo da palavra que combina com ele, né? Às vezes é uma preposição. Às vezes é um advérbio. Às vezes é um substantivo. É uma coisa que acompanha, né? É um adjetivo. Olha, dependendo do que cola nele, ele muda completamente o significado. Então, você que tá curtindo esse segundo conteúdo, você vai amar a aula de amanhã. Tá certo? Já deixa programado aí pra você tá comigo amanhã às oito, hein? Combinado? Então, vamos lá, ó. Get significa any coisas. Não vou nem dar spoiler aqui. Mas o get up, get up, significa se levantar. Tá? Wake up é acordar. Get up é levantar. Sai da cama. Então, vamos lá, ó. She gets up and prays every day. She gets up and prays every day. Tá? Ela. Deixa a teacher ver aqui, né? Pra eu ver o jeito que eu escrevi. She gets up and prays every day. Olha o jeito que o every é falado, né? Ok? Juntei coisas aí. Tô juntando. São regras de acomodação, alguns códigos de pronúncia que a teacher vai trabalhar com vocês numa outra aula, né? Ok? Então, ela se levanta e ora todos os dias. Então, do you pray every day? Você ora todo dia? Pegando o gancho aí desse outro vocabulário, né? Aqui eu tenho dois verbos. Eu tenho o levantar-se e o orar, né? O rezar. She gets up and prays every day. And you, do you get up and prays every day? Você acorda. Você acorda, não. Você se levanta e ora todo dia. Ok? Então, é legal você criar uma frase. O que que você faz assim que você acorda? Ah, teacher. Assim que você levanta, né? Pra ser mais precisa. I get up and drink water. Sei lá, eu me levanto e bebo água. Eu levanto e escovo os dentes. Eu levanto e tomo café. Eu levanto e tomo banho. Enfim, N possibilidades, tá? E veja, get up é um phrasal verb que todo dia quando você levantar da cama, você pode lembrar dele. Ó, get up. É levantar. É se levantar. Então, é um phrasal verb que dá pra você começar a praticar a partir de amanhã, amanhã de manhã, na hora que você acordar. Lembre-se do get up. Quando você wake up, que é outro phrasal verb, né? Quando você acordar, quando você abrir os olhos e get up, você vai lembrar do get up. Quando você abrir o olho e se levantar, você vai lembrar do wake up e do get up. Depois, get along with. O que é get along with? É se dar bem com alguém. Então, ó, they get along with one another at work. They get along with one another at work. Eles se dão bem uns com os outros no trabalho. Com quem que você se dá bem? Pensa aí, por exemplo, I get along with my mother-in-law. Eu me dou bem com a minha sogra. É um exemplo verdadeiro. I get along with my sisters. Eu me dou bem com as minhas irmãs. E você? Com quem que você se dá bem? Você concorda que get along with também é um phrasal verb que dá pra você usar e criar muitos exemplos? E você pode fazer no contrário, né? I don't. Ó, I don't get along with. E pensar com quem que você não se dá bem. Então, a Tietchan tá entregando o get along with na afirmativa, mas se você usar o don, né? I don't. Que é uma maneira de você negar isso aí. Você também pode criar exemplos na negativa. Então, anota aí. I get along with. Porque esse aqui é o meu exemplo. Mas você vai criar no seu caderninho o seu. I get along with. Eu me dou bem com. E depois, embaixo, você pode pôr I don't, D-O-N, apóstrofo, T. I don't get along with. E com quem que você não se dá bem? Qual é o ser humaninho amado, né? Com o qual você não consegue se relacionar? Ok? Beleza? Então, vamos lá. Agora, o que a Tietchan fez aqui? Pra gente tentar aplicar, né? Eu coloquei algumas frases pra você tentar colocar esses phrasal verbs nas frases. Ok? Então, vamos lá. Vamos hoje à noite experimentar aquele novo restaurante no centro da cidade. A Tietchan vai colocar... Vou traduzir, né? Vou usar a equivalência nas frases pra ajudar você a identificar qual que é o phrasal verb, tá? Depois a Tietchan vai mostrar as respostas. Combinado? Vai escolhendo aí. Põe assim, ó. Número 1, a resposta é tal. Número 2. My mother, blá, 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 because my parents are divorced. A minha mãe, alguma coisa, porque meus pais são divorciados. O que será... Qual será que é o phrasal verb que a gente deve usar aí no número 2? Pensa aí. Vai anotando o caderninho. Ai, blá, blá, blá. A glass of water at the restaurant. Eu, alguma coisa, um copo de água no restaurante. Número 4. Sarah, alguma coisa. Her classmates, because she's friendly and helpful. A Sarah, com os colegas de sala dela, porque ela é amiga e ela é útil, ela gosta de ajudar. De manhã, o meu alarme, né, o meu despertador me ajuda a fazer o quê? Pra ir pra escola. Número 6. After playing, depois de jogar, it's time to blá, 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 your toys. Depois de brincar ou de jogar, é hora de blá, blá, blá os seus brinquedos. Tá fácil, hein? E número 7. It's been a month, faz um mês, since they, desde que eles, ou faz um mês que eles, o que será que aconteceu com eles? Que faz um mês. Pensa aí. Tu, 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 tempo. Vamos lá? Vamos tentar? Agora, o que que eu vou fazer? A Tietchan vai passar frase por frase pra entregar a resposta pra vocês. Tá bom? Eu não vou ficar parada aqui dando 5 minutos, senão vai ficar enfadonho pra vocês aqui, né? Right? Mas, vamos que vamos. Então, o objetivo aqui é esse. É despertar em vocês, mostrar que sim, é possível aprender inglês desde o começo. É possível usar phrasal verbs no seu dia a dia, desde o começo. E aprender inglês é muito legal, tá? Então, vamos lá, ó. Número 1. Let's eat out tonight and try that new restaurant downtown. Ok? Se não deu tempo de você responder, anota a resposta em algum lugar e depois você volta aqui sem olhar a resposta e tenta fazer, tá bom? Então, vamos comer fora hoje à noite e experimentar aquele novo restaurante no centro da cidade. Downtown é centro da cidade, tá? Número 2. My mother brought me up because my parents are divorced. A minha mãe me criou. Então, é brought me, né? Me up. Então, o me fica no meio aí, entre o brought you up, tá? E é brought que é o passado de bring porque eu tô falando no passado, né? É bom que você já aprende aí qual que é a conjugação do bring no passado, né? My mother brought me up because my parents are divorced. Minha mãe me criou porque os meus pais são divorciados, tá? Número 3. I asked for a glass of water at the restaurant. Eu pedi um copo de água no restaurante. I asked for a glass of water at the restaurant. Então, o passado de ask é asked, com som de T, né? Número 4. Sarah gets along with her classmates. A Sarah se dá bem com os colegas dela because she's friendly and helpful. Porque ela é amiga e ela é útil, ela gosta de ajudar, né? Help é a pessoa que é cheia de ajuda, a pessoa que é generosa, gosta de ajudar, né? E é gets porque é she. Então, a títia colocou o S da conjugação do get aqui, tá? In the morning, my alarm clock helps me get up for school. In the morning, my alarm clock... Nossa, que horror! Vou ler de novo, ó. In the morning, my alarm clock helps me get up for school. De manhã, o meu despertador, o meu relógio despertador, me ajuda a me levantar, né? Pra escola. Número 6. After playing, it's time to clean up your toys. Depois de brincar, é hora de arrumar os seus brinquedos. Clean up. After playing, it's time to clean up your toys. Vai dando print aí na tela, né? Se você não tem escrita dinâmica, não consegue escrever rapidamente, vai printando, tá bom? Ou depois, no final da live, você pode voltar, vai pausando, vai anotando com calma. Combinado? Ah, outra coisa. Não esquece de deixar o like aqui na transmissão. Ok? E os seus comentários, suas dúvidas, que depois a títia volta aqui pra ler e vou responder todo mundo. Combinado? E número 7. It's been a month, faz um mês, since they broke up. Que eles terminaram. Ok? It's been a month, since they broke up. They broke up. Faz um mês que eles terminaram. Ó, faz em inglês é it's been. Olha que legal. Tá cheio de dica aqui, né? De aprendizado. Faz um mês. Faz um mês. Não é has, não é have, não é makes, não é do. É it's been. It's been a month, since they broke up. Faz um mês que eles terminaram. Right? Eu quero saber quem gostou dessa aula de hoje. Se você gostou, aproveita, né? Não sai dessa aula sem deixar o seu joinha pra teacher. Deixa o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixa a dúvida aqui no comentário. Depois a teacher volta. Vou ler tudo que todo mundo escreveu. Vou responder. Tá bom? E eu espero você amanhã pra gente mergulhar fundo nesse verbo que tem mil e uma utilidades, que é o verbo get. Combinado? Quem vai tá comigo aqui amanhã, digita eu. Digita eu aí no comentário. Tá bom? A teacher vai ficando por aqui. E até amanhã, hein? Pra mais aprendizado. Beijo no coração. Bye, bye.